H-C-E, H-C-E no ar Galera tocando o ar, to aqui com a Musique, né? Bom galera, e aí esse projeto do Musique Garage Guest, como é que é? Conta aí Bom, a gente tá na verdade com uma turnê nele, né? A gente tá fazendo show com essa galera, a gente pegou nossos amigos e fez músicas covers que a gente já desenvolveu no show E resolveu colocar todas na web pra quem não frequenta nosso show e tenha de longe, é lá de Manaus, é do Japão Posso ouvir as nossas covers e a gente convidou alguns amigos de bandas próximas que sofram com a gente E eles toparam na hora, então a galera tipo o Replay, Sinha, Saís, Contigo Moza, Artigo Sky, Oni Todos eles fizeram a festa aí junto com a gente, nossos convidados da nossa garagem Bom, e esse ano, ano de Olimpíadas, né? Vocês costumam acompanhar as Olimpíadas? Sim, inclusive a gente vai participar das Olimpíadas, assim A gente vai tocar lá A mancada, né? Não, não, a gente acompanha assim, a gente curte pra caramba Todo mundo aqui faz esporte, quase todo mundo É, alguns lutam, outros batem nos outros com umas bolinhas Sempre tem, né? Você pratica? É, eu curto, eu luto, o luto vai com dor desde pequenininho Eu jogo rugby Não, dá sim, dá sim E vocês, praticam algum esporte? Não, eu sou formado em Educação Física Eu gosto de vários esportes, mas o meu esporte mesmo, eu curto basquete, skate, surf, a gente... Meia boca em todos, na verdade, entendeu? Eu pratico natação e sou meia boca também Ela já se afogou três vezes, mas tudo bem Ela faz travessinha também, leva pra caramba E daí tem que deixar Eu mandava bem, agora eu não mando mais, a banda não deixa mais Só a Nats que pratica o sono Ela pratica a partir do sono Eu pratico uma soneca na minha voz Ah, não só você, acho todo mundo Bolinha de gude, bolinha de gude ela pratica Aqui, ó Pia e paciência, isso ela é... É verdade, paciência em tempo real Ok Mas a paciência é Spider, aperta lá, né, pra saber o que vai Não adianta Bom, e como é que foi aí tocar um festival, assim, né, beneficente? Como é que vocês se sentem? Muito legal Não, é que assim, eu sou uma pessoa que finaliza a frase, entendeu? Então eu sou o finalizador de frases Então deixa eu terminar e você finaliza, demorou? E aí, como é que foi a sensação aí? De tocar aqui no festival? Meu, animal Porque a gente já tocou aqui antes, né, no último festival deles E agora eles estão pra... Esse é o terceiro, é isso? Estão me informando lá Três? Esse é o terceiro E dois dias de festivais Eu acho isso muito legal Tocar com o replay de novo A gente tá com... Sim, é uma causa justa, né? A gente gosta muito de tocar em festivais beneficentes A gente já fez algum Então sempre que a gente pode, a gente ajuda Eu acho que todo mundo tem que ajudar Acho que isso faz parte Então a gente consegue juntar todo mundo Numa vibe de curtir E ainda ajudar o próximo Aí é que vale a pena É sempre bom, né? Bom, então pra finalizar, termina Muito legal É isso aí, galera Foi a música e valeu Tô aqui com a Paloma e com a Juliana Elas estão aqui curtindo o festival E aí, meninas Vocês costumam acompanhar as Olimpíadas? Ou vocês são daquelas que, tipo Ah, eu só vou assistir Quando o meu time jogar, assim? Ah, eu assisto às vezes Mais futebol E você? Ah, eu costumo assistir Sempre quando tem as Olimpíadas Mas eu gosto mais de ginástica olímpica Vôlei, essas coisas É uma diferença do futebol, né? Mas vocês praticam algum esporte? Você pratica algum? Ah, pratiquei Agora não O que você faz? Eu já fiz tudo Natação, basquete Handball Vôlei, futebol Olha só Já pode ir se inscrever lá Para as Olimpíadas Ah, não Parei tudo E você? Eu também Hoje em dia eu não faço nenhum esporte Mas já pratiquei vôlei Em geral todo mundo, assim, na escola Acaba praticando tudo, né? É, é verdade E o que vocês pensam, assim, Sobre esses shows beneficentes? É bom, né? Ah, é muito bom Tanto pela gente Que, tipo Que não É de graça, assim E também pra ajudar A galera A galera que não tem o que comer em casa É bem bacana isso Você também acha bacana, né? Lógico Lógico, com certeza Você vem aí e conferir quem? Sixt E você? Sixt da Taxi A galera aqui, ó Vou ficando por aqui E vamos mais curtir, né? Então vamos lá Vamos lá Galera, a gente tá aqui na Friaca De São Bernardo Tá muito frio Mas aí, tô com a banda Solari aqui E aí, galera Quais são as novidades aí? Então, a Solari agora Nesse mês de agosto Vai tá lançando As novas músicas Que a gente tá preparando Agora a julho Hoje foi um show Que a gente preparou Muito especial Com umas músicas novas E tal E a gente tá preparando Essas músicas Pra um novo clipe Nosso primeiro clipe Que a gente vai gravar Também em agosto A gente só tá decidindo A produtora que a gente vai fechar E tudo mais E os detalhes Pra poder dar segmento ao projeto Se encaminhando, né? E aí, como é que Vocês já tocaram aí Como é que foi tocar aí No evento Beneficente? Cara, foi legal pra caramba Mesmo com a chuva Aí o frio A galera representou A galera veio Tava todo mundo ali Incolhido Mas tava cantando No evento Beneficente Eu acho que vai ajudar Todo mundo aí, né? Acho da gente Que veio tocar Curtiu pra caramba E ajudar a galera Também as crianças Que tem que fazer mais isso Hoje em dia, né? Juntar esse rock E a cena aí E fazer uma coisa bem legal, né? Mas hoje foi muita vibe, cara Muito louco Tocar aqui Bom, e ano de Olimpíadas Eurocopio e tudo mais Vocês costumam acompanhar aí As Olimpíadas? Com certeza A gente é Particularmente Todo mundo é muito viciado Em futebol A casa é bem dividida Entre Palmeiras e Corinthians Só tem um Santista aqui Corinthians aí Campeão da Libertadores Aí sim, hein? A gente é tri já A gente é tri já Claro, aí não Não, não, não O Neymar traz o ouro Agora pro Brasil Já que não ganhou do Corinthians Não tirou o Corinthians Tem que fazer uma pelo menos, né? Tem que fazer uma Mas vocês costumam Praticar bastante esporte assim? Não, não Quando a gente chegou aqui Na verdade A gente até deu uma De correr no parque Algumas vezes aí Mas aí veio o inverno E aí ninguém mais saiu de casa Não teve mais como A gente tá aqui na pista de skate Mas vocês andam de skate? A gente não anda Os dois ali tentaram uma vez Mas não saiu nem do papel Isso aí Pô, é difícil É difícil, cara Você tentou também? Nem me arrisquei, cara Melhor não, melhor não Essa eu deixo pro Gui Pro Nando Mas é, ó Vocês gostariam de praticar Algum outro esporte assim? Vocês tem vontade? Vontade de aprender? Ah, eu gosto muito De jogar futebol E eu tenho muita vontade De aprender basquete Jogar basquete E andar de skate Eu tenho muita vontade Mas o medo de cair Não deixou Quando eu era criança Aprender E agora eu já tô meio velho Não tem mais como Jogar rugby Pra mim é tenso O esporte que eu gostaria De aprender Assim é surto Acho muito pira Muito relaxante Eu acho que era uma Eu andava de skate Na minha adolescência Mas também sem futuro O Tony Hawk No videogame Eu prefiro no videogame Bom, galera Esse aqui foi o papo Aqui com a Solari Continua aí ligada No HC Noir Valeu Bom, encontrei mais uma galera Aqui curtindo, né E aí, galera Esse ano é o ano de Olimpíadas Vocês costumam acompanhar As Olimpíadas Ou vocês são daqueles Que, ah, só Quando passa futebol Na TV que eu vou assistir Não, não costumo acompanhar muito Eu também não Eu também não Nem futebol Eu também não A galera aqui Não gosta de esporte É assim, né Mas vocês praticam algum esporte? Eu jogo futebol Sério? E você, praticam? Eu ando de patins Eu ando de patins Eu sou sedentário Como é que é? Eu sou sedentário E, ó Tem algum esporte Assim que vocês gostariam De praticar Que vocês não sabem Não tem oportunidade? De natação Ah, eu queria andar de skate Skate? Skate Porque ajuda as outras Sempre bom ajudar os outros É E a gente conhece bandas novas É bom Enfim, galera Continua e fica ligado, hein Valeu Bom, eu tô aqui com o Delta X Os caras tocaram aqui já no festival E aí, galera Vocês lançaram aí no YouTube Vocês fizeram um acústico especial Como é que foi essa história aí? Então, a gente gravou Num estúdio super legal No Epa A gente gravou um acústico aí Deu uns 36 minutos Ficou legal pra caramba Pô, se vocês quiserem assistir É só acessar o nosso canal no YouTube aí Delta X Morou? Mas e vocês já estão com o EP? Já tem CD? Como é que tá? A gente tem o EP Faz um tempo que a gente gravou Eu não tava na banda ainda Ah, você tá? Foi aí Só toquei no lançamento do EP E a gente tá procurando Fazer um som novo aí Tá vindo novidade aí? Ah, acho que sim Acho que sim Não posso falar Não pode falar Mas vocês já estão com algum clipe? Vocês estão prevendo alguma coisa? Então, a gente tá pra lançar um clipe agora Nesse semestre, provavelmente De uma música que a gente já tinha no EP Só que a gente fez uma versão nova dela Mas em breve ela tá aí Bom, a gente tá conversando aqui Mas o papo de hoje do HC no ar É sobre as Olimpíadas Vocês costumam acompanhar as Olimpíadas? Olha, a gente Bom, eu particularmente costumo acompanhar assim Mas eu não tô nos esportes Eu costumo acompanhar bastante os resultados Por exemplo, com a quantidade de medalhas O que o Brasil realmente tá representando assim Eu acho bem bacana Dá uma acompanhada, né? Mas hoje a gente tá aqui numa pista de skate Alguma aqui anda de skate? Você anda de skate? Eu andava quando eu tinha uns 14 anos Mas depois nunca mais andei Vocês praticam algum outro esporte assim? Todo mundo aqui é futebol É, eu tento Tenta jogar Se é meu perna de pau, mas a gente brinca Eu sou o pior, sou o pior da banda, com certeza Melhorzinho Sempre tem um perna de pau, né, mano? Melhor goleiro, né? Tem que ser Não, eu não sou bom, mano Mas aí, como foi tocar aqui num evento beneficente pra vocês? Uma oportunidade boa pra caramba, né? Ah, foi a nossa terceira vez que a gente tá tocando aqui Terceira seguida É importante, né? Poder ajudar Ah, ajudar o próximo É o que há hoje em dia Tem que ajudar, né, mano? Ficar parado não dá É muito importante, velho Você que tá aí Poder ajudar também, meu Doar alguma coisa Ou até um agasalho Que você não usa mais Mas é sempre importante Principalmente agora Que tá uma friaca do caramba, né? Bom, é isso aí, galera Foi a galera do Delta X Continue aí ligado no HC no ar Valeu 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 Aí, galera A gente tá curtindo aqui, ó Muito bom Tô com a Luiz e com a Mônica E aí, meninas Ano de Olimpíadas Vocês costumam acompanhar as Olimpíadas Ou vocês são daquelas que só assistem futebol Assim, quando tá passando? Não, ginástica olímpica é muito lindo de se ver E você? Eu acompanho Você gosta mais de ver o que nas Olimpíadas? Taekwondo Das lutas Aí sim, hein? Bom, e vocês praticam algum esporte? Eu só academia mesmo A dança, né? Você pratica? Eu pratico O que você faz? Taekwondo Muito bom Mas você tem algum esporte que vocês gostariam de praticar? Tem Levantamento de peso E você? Olha, eu nunca tinha pensado nisso Todos os esportes são legais, né? Eu queria fazer rugby, mas acho que não Eu ia dar muito certo Estou muito magrinho É, acho que não Bom, e hoje a gente tá aqui no evento beneficente O que vocês acham desse tipo de evento? Eu gosto, assim, nós praticamente gostamos Tem vários, tem o set de copas Tem outros eventos que a gente participa também Vem prestigiar É muito legal Legal, né? É bom, né? Ajudar os outros é sempre bom Exato Tipo, quem não tem dinheiro pra comprar ingresso Pra curtir uma banda legal, né? Eu adoro isso E ainda ajudar os outros, né? Exatamente Bom, galera Eu vou continuar aqui curtindo E vocês continuem aí Falou Fala, galera Eu tô aqui com os moleques do Replace Bom A gente tá aqui na pista de skate hoje Vocês gostam pra caramba de skate, né? Mas e aí Vocês tem algum outro esporte que vocês praticam? Cara, eu surfo também Gosto de surfar pra caramba Inclusive surfo com o Silvinho Que faz umas matérias pra vocês Ó, quer dar música O Koala pratica reme É, eu faço marcha atlética Mostra aí um pouquinho É Não dá, velho E você? Não, eu não gosto não, velho Mas ó, esse ano a gente tem aí Olimpíadas, né? Vocês costumam acompanhar as Olimpíadas? Cara, pouca coisa, velho Só nada sincronizado Nada sincronizado eu assisto É sério, cara Pouca coisa, né? Bom, tomara que o Brasil traga a medalha no futebol, né? Olimpico Que é a única que tá faltando agora Eu fiquei sabendo E é mais uma chance aí, né? Bom, mas vamos falar aqui de vocês Vocês recentemente fizeram um vídeo caseiro, né? Da nova música E aí, quais são as novidades aí do Replay O que a galera pode esperar? Então, esse vídeo a gente fez um esboço de uma música nova A gente lançou lá o vídeo E a galera curtiu demais E como a gente já tava meio que programando Fazer um CD com música levada dessa nova Acabou rolando Então a gente fez essa música Agora a gente vai lançar um clipe Que vai ser a última música de trabalho do CD O Fim do Furacão E aí agora a gente vai lançar um CD novo Só com música identitas E vocês pagaram de apresentadores lá, né? No Comando, na Mix TV E aí, como é que foi ficar lá do outro lado? Quarta-feira eu e o Caio lá na Mix TV Foi engraçado, meu Eu cheguei lá e não sabia nem o que eu ia fazer A hora que eu cheguei, me deu um papel lá Então, se quiser dar uma olhada Mas é... Mas a gente vai falar Eu olhei, eu Pago, né? Na hora, na hora a gente vem Mas aí foi na hora Fui muito louco, mano Se improvisa é bem melhor, né? Acaba ficando de boa A gente causou lá, mano Tem lá no site da Mix Quem quiser dar risada lá Acompanha lá, mano Você chegou a ver? Eu cheguei e dei muita risada, velho Vai ficar legal, né? Bom, e aí? Vocês estão tocando aqui no Efeito Beneficente Como é que é tocar Um evento legal assim, bacana? Ah, mano Sempre que dá pra ajudar Que é um evento legal Tem estrutura legal Que você sabe que vai ser Mesmo pra ajudar alguém A gente sempre tá junto, mano Ou quando a gente não pode tocar A gente divulga Mas, mano, é legal Pelo menos, mano Boa filiaca A gente é de casa Todo mundo aqui E, mano, vamos aí Fazer aí Pelo menos vai ajudar alguém, né? Que ajudar, ajudar é bom, né? Pô, velho Mas faz parte, né? É isso aí, galera A gente vai ficar aqui no frio Daqui a pouco os caras vão tocar E eu vou é curtir com eles Falou aí pra vocês Falou, valeu Valeu E aí, galera Quais esportes vocês praticam Ou gostariam de praticar? Hoje o rolê foi aqui na pista de skate Em São Bernardo Essa matéria e muitas outras Você curte Lá na nossa página Na internet www.hcnoar.com Também segue a gente no Twitter Arroba hcnoar E não deixa de mandar Uma mensagem no Facebook Facebook.com Barra rede hcnoar Falou, galera Que tá uma friaca Eu vou pra minha casa Acabou o rolê Valeu De aprender a voar Hc Rafael Celuai